Fala galera do São Paulo News, estamos começando mais um Mercado da Bola Uma especulação hoje que envolve Lucas Prato e São Paulo Futebol Clube Então confere aqui nesse vídeo, antes disso inscreva-se no canal do São Paulo News Ou curta, comente aí por diante, mas vamos ao que interessa Sim, os noticiários argentinos estão especulando a chegada de Lucas Prato para o São Paulo É, o Lucas Prato hoje, ele atua no futebol holandês, no Feiner, e está muito mal lá Ele é reserva lá do time, o Lucas Prato já tem 32 anos de idade E não conseguiu ainda assumir a titularidade desde que saiu lá do River Plate O Lucas Prato que já jogou no São Paulo, ele teve uma passagem razoável aqui pelo tricolor Obviamente que o torcedor esperava um pouco mais, até pelo que ele fez no Atlético Mineiro e aí por diante Mas é um jogador extremamente raçudo, matador, goleador E eu não sei não, seria uma excelente opção talvez para o São Paulo Que hoje fica dependendo totalmente do Luciano E o Pablo não está dando conta O Pablo no passado no Brasileiro, ou nessa última temporada, fez dois gols em 35 jogos Então é um absurdo, e para um cara que em 2019 fez sete gols Foi o artilheiro do São Paulo no ano com sete gols Então se chega um Lucas Prato aqui, efetivamente que o torcedor já cria aquela expectativa Apesar disso é uma especulação O Lucas Prato, ele também tem como destino ali, segundo os noticiários, até o futebol argentino Então ele pode voltar sim a jogar na América do Sul Seria um contrato por empréstimo, até porque o Feiner pagou muito caro nele Então dificilmente colocaria ele à venda nesse primeiro momento E se colocasse o valor, ia ser muito alto Eles não iam perder grana, depreciar tanto o jogador Então assim, é aguardar realmente essas informações Vamos ver se o Lucas Prato pode pintar aqui no São Paulo Até por causa do Hernan Crespo Isso daí, segundo o noticiário, seria um ponto muito forte Entre São Paulo e o Prato E vamos aguardar Qualquer outra informação você pode conferir aqui no YouTube do São Paulo News Ou lá no Instagram Então fica de olho, vamos aguardar E deixa o seu comentário aqui Você quer ver o prato de volta? Sim ou não? Deixa seu comentário que é extremamente importante E é isso rapaziada Valeu e até mais